O presidente Lula resiste a conferir um novo mandato ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras. O segundo mandato do PGR termina em setembro. Vamos com o Uribe, então, para a gente poder ouvir os bastidores de toda essa movimentação envolvendo a Procuradoria-Geral da República, Uribe? Elisa, o surrealismo da política brasileira. Mesmo depois de tudo, Augusto Aras ainda tinha esperanças de que poderia ser reencaminhada a Procuradoria-Geral da República por Luiz Inácio Lula da Silva. É um movimento que vinha sendo feito, inclusive, por dirigentes petistas ligados a Aras, como Jacques Wagner, líder do governo no Senado Federal. Havia esse movimento de uma aproximação. Mas Lula, nos bastidores dessa uma operação minha com a Tainá Falcão, já disse que não. Que não tem como, porque a imagem de Augusto Aras está muito ligada à imagem de Jair Bolsonaro. Lula disse também que quer definir o nome até agosto. Por quê? Porque aquele indicado para a Procuradoria-Geral da República tem de passar para o Sabatina e também votação no plenário do Senado Federal. Então, daria tempo para que conversasse melhor com os senadores. Hoje, o nome favorito é de Paulo Gonê. Paulo Gonê, ele é vice-procurador-geral eleitoral. Ele que deu aquele parecer no processo da ineligibilidade favorável à ineligibilidade de Jair Bolsonaro. Ele tem dois padrinhos muito poderosos, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Lula tem ouvido muitos dois na indicação de ministros para o Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. E também ouviu em relação a Cristiano Zanin para o Supremo Tribunal Federal. Só uma crítica que tem sido feita nos bastidores. Lula tem um pouco de receio de que Paulo Gonê seja muito suscetível à pressão da opinião pública. Claro, como todo presidente da República, gostaria de um nome que fosse mais ou menos como o Aras era com Bolsonaro. Acabava resistindo às críticas. Essa é uma decisão que Lula deve adotar, então, até agosto. Se realmente referindo ao favorito, que é Paulo Gonê, ou escolhe outros nomes. Há Carlos Frederico, por exemplo, da Procuradoria-Geral da República, que é um outro nome que poderia ser escolhido por Lula. Uribe, está reverberando aqui ainda em mim o início da sua fala. Que você falou assim, nossa, é cada coisa que acontece... Porque, só para ressaltar, havia a crença de que ele poderia ainda exercer mais um mandato? Havia a crença interna. A gente lembra que Jorge Brindeiro, da Procuradoria-Geral da República, ele foi encaminhado para um terceiro mandato por Fernando Henrique Cardoso. E havia, sim, na PGR, uma percepção. Inclusive, ontem uma fonte do governo federal me disse que dirigentes petistas tentaram, nos últimos meses, fazer uma aproximação entre Aras e Lula. Mas ela acabou não acontecendo. Uau! Olha esse bastidor político surpreende todo mundo. Valeu, Uribe. Obrigada por essa apuração. Daqui a pouco tem mais Uribe, tem mais Basília.